Testada do Vasco, do Vasco, do Vasco, do Vasco, o trem, bala da colina, me alucina, Marrone de cabeça, bota na rede, 3 minutos do primeiro tempo agora, o gol aos 2 minutos e meio do primeiro tempo, na cobranceta, escanteio, levantou Valdir, subiu, testou, guardou Marrone, pode vibrar, meu povo! Pode vibrar, meu povo, é bom, é bom, é bom, a rede vai balançar, vai balançar, Vasco, Vasco da gana, meu bem, é rala, 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 palmeiras, é o trem, bala da colina, esse time me alucina, o Coruco vem em São Paulo e o placar agora diz, Vasco da gana, o Marrone, arruma, vai pra bola, aponta, atira, guardou, gol do Palmeiras!